Nesse vídeo eu vou tratar com vocês sobre um problema específico de empresas de dividendos que poucos falam. Então vem comigo. Num primeiro momento, precisamos relembrar que, para selecionar uma carteira de ações boas pagadoras de dividendos, você não pode simplesmente vir aqui no Investidor 10, pegar aqui esse ranking. Esse ranking ajuda para que você apenas saiba quais foram aquelas empresas com os maiores dividend yield de determinado período, de determinado setor. Você pode selecionar por setores aqui, por exemplo, setor financeiro. Qual foi o banco que mais pagou? Nesse caso foi o Banese, depois o BMG. Mas lembre-se, dividend yield de apenas um ano não quer dizer nada. Dividend yield reflete apenas o passado. E dividend yield, ele é o ganho que você tem em cima do preço que você pagou pela ação. Se a ação caiu muito, o yield pode ter ficado alto porque ela teve algum problema. Ou ela teve um resultado não recorrente. Um dividendo sustentável é aquele dividendo que vem do resultado operacional. Então, quando nós recebemos dividendos de Banco do Brasil, são dividendos oriundos da atividade do banco. A sua atividade principal de crédito. Não um dinheiro que ela distribuiu aos acionistas porque ela vendeu um imóvel ou muitos imóveis. Esse tipo de dividendo é irrelevante para que você tome uma decisão de investimento. Então, nós não queremos dividendos não recorrentes. É claro, se a empresa tiver algum ponto não recorrente até tributar, nós iremos receber esse dinheiro. Nós não estamos renunciando a esse dinheiro. Só estamos dizendo que é um dinheiro que não importa na análise de investimento. Sendo assim, o que nós buscamos em empresas pagadoras de dividendos? Nós ignoramos praticamente o dividend yield. Buscamos dividendos consistentes, ao menos nos últimos cinco anos. Podemos até olhar para o dividend yield médio dos últimos cinco anos para verificar qual é a remuneração, no geral, que a empresa paga aos acionistas de acordo com o preço da ação ao longo do tempo. 8%, buscamos pelo menos 6%, 7% até. Mostrei para vocês em um outro vídeo que a nossa inflação ao longo do tempo, desde o plano real, ficou próxima de 7%. Por isso, nós deveríamos exigir ao menos um prêmio de risco de 7%. Mas, além disso, precisamos de dividendos crescentes, que vão crescendo ao longo do tempo, em termos de dividendos pagos, não dividend yield. Dividendos pagos devem ser crescentes ao longo do tempo, porque se uma empresa está crescendo em lucro líquido, ela deve crescer também em dividendos. Tanto assim que tem aquelas empresas, nos Estados Unidos, que são aquelas empresas de dividendos aristocratas. Ou seja, dividendos que vão crescendo, que nunca falharam, tais como os dividendos das empresas Coca-Cola e Johnson & Johnson, só a título de exemplo. Sendo assim, buscamos dividendos oriundos do resultado operacional, crescentes, sustentáveis, com remuneração mínima consistente de 7% ao menos 6%. E, em termos de indicador, nós não olhamos para o dividend yield, mas sim para o índice payout, que é o percentual do lucro líquido que a empresa reportou, que vai para os acionistas na forma de dividendos ou juros sobre capital próprio. Atualmente, o Banco do Brasil está reportando um payout de 40%. Isso faz parte da sua política atual de remuneração. E eis aqui outro detalhe que nós olhamos nas ações pagadoras de dividendos, além do payout, que é justamente a sua periodicidade de remuneração. No caso do Banco do Brasil, quando você olha aqui para o histórico de remuneração, você irá perceber que praticamente em todos os meses, com exceção aqui de julho, não teve um pagamento, você terá algum pagamento, já que o banco, excepcionalmente, acabou pagando de forma bimestral na prática. Você deve buscar empresas que remunerem ao menos de forma semestral. Empresa com remuneração anual também vale? Até vale. Mas você contar com ela para a carteira de previdência, de dividendos, pode não ser uma boa ideia. Talvez seja melhor contar com a carteira de oportunidade, de crescimento, que você deixa ali separado no seu portfólio. E payout mínimo? Nós precisamos de um payout mínimo de pelo menos 30%, eu diria de 40%. Porque dificilmente uma empresa vai pagar 6%, 7% ou até 8% de dividend yield em relação ao preço que você está pagando, se ela tem um payout inferior a 30%. Vamos pegar aqui o caso de Banco Bradesco. O payout está em 58%, por isso a remuneração aumentou. Vamos pegar o caso de Banco Itaú e Tube 4. O dividend yield está baixo, com o payout abaixo de 40%. Então veja que o payout de 40% seria o ideal ali para você escolher uma ação pagadora de dividendo. Sendo que o payout também não pode ser grande demais, porque isso pode sinalizar um dividendo insustentável. E eis aqui o grande ponto que eu quis trazer para vocês nesse vídeo, que poucos falam, que é o fato de que quando a empresa acaba apresentando, até de forma consistente, dividend yield elevado mais payout super elevado, acima da média dos pares setoriais, acima da média do que o setor vem pagando, aí pode ter um sinal de alerta. Por quê? Veja, Banco Itaú, qual foi o payout? 30%, 30 e poucos por cento. Está dentro da média do setor? Sim, está baixo inclusive. Bancos vêm pagando 40%, Banco do Brasil paga 40%, Banrisul paga 50%. Então com Itaú não tem nenhum problema. Então você vai perceber que os bancos vêm pagando entre 20 e 25% até 60%, 50 e 60%. Agora quando um banco vem e paga 90%, 95%, isso é algo bom? Na verdade não, e esse é o grande detalhe que pode te enganar. Porque se o banco distribui muito acima da média do seu setor, significa que ele não tem oportunidade de crescimento, ou ele não enxerga oportunidade para crescer os seus lucros, esse aqui é o indicador que mede o crescimento dos lucros, o CAGR ou CAGR, ou crescer as suas receitas. Isso significa que o banco não sabe mais como pegar aquele dinheiro do lucro líquido e rentabilizar acima do seu custo de capital. Ele prefere simplesmente devolver aos acionistas a totalidade ou a quase totalidade desse lucro líquido. Isso sinaliza que não há mais oportunidade de crescimento, que o banco pode ficar estagnado, que a taxa de retorno para o acionista talvez nem consiga superar a inflação. Então esse é o tipo de empresa que eventualmente pode fazer com que você tenha um retorno baixo ao longo do tempo, um retorno estagnado. Vamos pegar aqui também o caso de Grandene, que é um caso emblemático. Qual o payout que a empresa vem praticando? 65% Na média, 80% Alpargatas, sem payout que não vem pagando dividendos Vulcabras, payout de 23% Cambuci, 14, 15% Ou seja, Grandene está pagando um payout bem superior aos seus pares. E por que isso vem acontecendo? Para quem conhece a empresa sabe que ela chegou justamente no estado de que ela não sabe mais o que fazer com o seu caixa. Ela até reporta lucro líquido, tem bastante resultado financeiro por ter muito caixa, mas não sabe reinvestir para crescer a uma taxa de retorno acima do que aquilo que o acionista vai conseguir receber nos dividendos. Então esse é um tipo de empresa que eu não teria na carteira de previdência, justamente por ter um payout muito acima do seu par setorial, sinalizando e até demonstrando no caso de Grandene na prática, que ela não consegue crescer acima dos seus pares setoriais e entregar uma taxa de retorno acima do que o dividendo pode proporcionar indo para o acionista. Não estou dizendo que as empresas não devam pagar dividendos, elas devem, mas o payout não pode ser muito acima da média dos seus pares setoriais. Isso pode ser um problema. Agora vamos ver o caso aqui das seguradoras, como BB Seguridade, Caixa Seguridade, e vamos pegar aqui também a Porto Seguro. Payout de BB Seguridade, 86%, 106%. Aqui eu estou olhando para semestre. Você vai ter um payout médio de 80% em BB Seguridade. Um payout alto, mas e o de Caixa? O de Caixa Seguridade está em 90%. Então, esses payouts estão próximos. E o de Porto Seguro, 40%. A média costuma ficar até menos. E aí você poderia se perguntar, isso significa que Caixa Seguridade e BB Seguridade não irão crescer? Então, há aqui um caso específico, porque você vai perceber que por mais que você estabeleça alguns parâmetros, exceções aparecerão ao longo da sua trajetória como investidor. E o caso de BB Seguridade e Caixa Seguridade são casos específicos em que não há uma alta necessidade de reinvestimento de capital. As empresas conseguem crescer muito bem, não à toa que Caixa Seguridade se valorizou muito nos últimos 12 meses, conseguem crescer sem a necessidade de alto índice de retenção de lucro líquido. Por isso, o payout é elevado. Então, são casos específicos, mas você precisa, como acionista dessas empresas, monitorar para verificar se o payout excessivo não está atrapalhando o crescimento da empresa. E veja, em dados momentos, empresas com um pouco mais de caráter cíclico, como BB Seguridade, por estar bastante exposta ao agronegócio, você vai perceber que esse payout dela é bem mais cíclico, oscilante do que o da Caixa Seguridade, que fica mais constante. Você vai reparar aqui que o payout de Caixa Seguridade, na verdade, praticamente só subiu ao longo do tempo. BB Seguridade, você vai ter momentos de payout de 60%, 47% pode acontecer. Então, tudo isso é uma questão de monitoramento pelo acionista. Já a Porto Seguro, uma empresa mais voltada para crescimento, ela não está tão preocupada em pagar altos dividendos, e ela precisa reinvestir muito o seu lucro líquido. Ela está ali num segmento que tem um índice de sinistralidade maior, ela tem um grande posicionamento no seguro automotivo. Então, você tem que olhar também para especificidades dentro de um próprio setor. Então, são empresas dentro do mesmo setor de seguros, mas que atuam em segmentos específicos bem diferentes. BB Seguridade tem uma exposição maior ao agronegócio. Caixa Seguridade, seguro atacional. E Porto Seguro, uma grande exposição a seguros automotivos. Então, são dinâmicas de negócios diferentes. Significa que um é melhor do que o outro? Não. Só significa que nem todas as empresas desse setor são aptas a uma carteira de previdência. Porto Seguro, por exemplo, além de ter um payout mais baixo, que é a média do setor ali, que acaba sendo pautada por Caixa Seguridade e BB Seguridade, a Porto Seguro tem uma política de remuneração com uma periodicidade ruim. Você vai reparar em Porto Seguro, que ela anuncia no ano, tem data com no ano, só paga no outro. Isso aqui também é ruim para uma carteira de previdência. Em conclusão, além de todos os requisitos que nós já falamos várias vezes aqui no canal, para você escolher ações pagadoras de dividendos, você precisa tomar cuidado com payouts abaixo da média setorial. Salva raras exceções ali, como nós vislumbramos aqui no setor de seguros, na Bolsa de Valores. Já que, no geral, payouts elevados sinalizam ao mercado que a empresa não consegue reinvestir o seu lucro líquido em novos projetos que venham a eventualmente proporcionar uma rentabilidade, um retorno superior ao dinheiro que foi distribuído ao acionista na forma de proventos. Sendo que, aliado ao payout que a empresa vem apresentando, você precisa analisar qual o crescimento que ela vem trazendo nos seus lucros e receitas, para verificar se esse crescimento não é baixo demais, muito abaixo da média do setor, abaixo da inflação, abaixo da renda fixa, de tal modo que você poderia ter um retorno muito baixo com essa empresa, mesmo recebendo um alto dividendo. A partir disso, você vai diminuir, sobremaneira, as chances de pegar empresas armadilha de dividendos. Não é o caso como nós íamos de BB Seguridade e Caixa Seguridade. Qualquer dúvida, deixe aqui embaixo nos comentários. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Eu sou o Luense, que é o canal Mirai Investem. Até o próximo vídeo. Fui.